Deixa eu ler aqui uma mensagem, eu achei interessante a pergunta, é do Mr. Mister. Pergunta, tio Chico, vale a pena colocar fita térmica no escapamento da Classic 350? Eu vou replicar o comentário do meu querido Chris Miranda do Garage Metallica, um dos melhores mecânicos de Harley Davidson do Brasil. O Chris fez um vídeo no canal dele, há muito tempo, explicando por que não colocar essa fita térmica no escapamento de motocicletas. Com o tempo, essa fita térmica vai absorvendo a umidade, chuva, molha, o escapamento fica exposto, então você vai circular com a moto, vai molhar, vai lavar a moto, vai tomar chuva, enfim. E essa fita térmica, ela vai absorver água e por dentro dessa fita, ela vai, o escapamento ele vai enferrujar. E aí o que que acontece? Quando você tirar essa fita, o escapamento ele tá só o pó, tá todo enferrujado, todo ferrado, senão vai começar a furar o escapamento. Então você perde, de um escapamento zero, beleza, você vai ter um escapamento todo enferrujado, todo ferrado, porque essa fita, ela é feita, ela foi desenvolvida pra carro, ela foi feita pra usar em carro, que tá lá no capô, o motor tá no capô, tá protegido da chuva. Então essa fita não foi feita pra motocicleta, pro uso que a gente deseja, que é aquele uso urbano. Então muitas pessoas usam essa fita como enfeite, como estética, e não somente pra... Tem gente que usa realmente pra evitar queimadura na perna. Eu já me queimei com uma moto que eu tinha, uma japonesa que eu tinha, uma Intruder 800. Eu queimei minha perna, eu fui... Uma das poucas vezes que eu rodei de bermuda, eu tava com minha mãe inclusive, na garupa, e eu queimei a perna, cara. Nunca mais depois dessa eu rodei de novo de moto sem bermuda. E olha que isso tem muitos anos, tem muitos anos mesmo. E exatamente por esse motivo muitas pessoas usam essa fita térmica pra evitar queimadura. Mas na maioria dos casos as pessoas usam por estética, pra ficar com a cara diferenciada, enfim, moto customizada. Eu não recomendo, eu não recomendo, tá? Porque você vai perder, com o tempo, você vai perder seu escapamento. Então não vale a pena, tá? Não vale a pena mesmo. Eu não recomendo, tá? Legenda Adriana Zanotto